Foi assim, exatamente assim, transbordando em emoções que Santa Quitéria comemorou seus 112 anos de emancipação política. Mas peraí, vamos voltar um pouco mais. A programação foi tão extensa que nem cabe em um único vídeo. Mas o povo que estava lá sentiram que o calor humano que marca essa gestão é tão importante para este tempo como os segundos que marcam a diferença entre os atletas. É tão necessário quanto o contexto das entrelinhas do livro que conta a história de Santa Quitéria. História do seu heitor, seu Manuca, do Anderson, dos educadores, dos empresários de hoje que fazem a nossa economia girar e da Rosinalda, que tem acessibilidade a um futuro melhor. É, futuro de 3 anos e 4 meses atrás que está sendo vivido aqui, agora, no presente. Presente que é para todos. Um povo unido é um povo feliz. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando um justo governa, o povo se alegra. Essa imagem reflete bem isso. O padre e o pastor da nossa cidade de mãos dadas. Isso mesmo. De mãos dadas em prol da mesma causa. Conduzir as pessoas a um caminho melhor. As bandeiras da nossa federação e o patriotismo que faz da democracia a grandeza da nossa cidade. Mas 112 anos é uma data para celebrar. Por isso, um grande público foi contagiado na Praça JK com Luqueta e Zé Cantor. Para mim é uma alegria imensa, um prazer estar aqui nessa cidade maravilhosa. Hoje tivemos uma chuva grande, muita chuva, muita água. Mas graças a Deus já deu uma parada. Todo mundo já chegou, muita gente chegando ainda. Para mim é uma satisfação poder trazer o meu forró, a minha música para cá. Quero agradecer a nossa prefeita Sâmia Moreira pelo convite. Então, o que não vai faltar essa noite aqui é música boa, forró e alegria para o povo. E em mais um momento histórico, a Santa Missa a céu aberto emocionou milhares e milhares de fiéis. A presença de cada um de vocês. E com a permissão aqui de Padre Emanuel, nosso parado, Padre Seu Chagas, nosso vigário. Eu quero que cada um de vocês se sintam abraçados em nome dos padres das outras parovas que aqui se encontram e vieram prestigiar este encontro. Eu muito obrigada a cada um de vocês. Enquanto isso, a cidade foi tomada por centenas de caravanas que foram abençoadas pelo mega e apodeótico show do Padre Fábio de Mello. O mundo que aquece e mexe no coração da gente. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. E eu desejo que Santa Quitéria do Maranhão continue evoluindo em civilidade, porque a civilidade é uma forma muito bonita de expressar o cristianismo. Porque onde há civilidade, há respeito ao bem público, há respeito ao próximo. E é justamente isso que Jesus queria de nós. Parabéns. Parabéns, Santa Quitéria do Maranhão. Minha cidade querida, terra do meu coração. Lugar de gente bonita. Eis meu orgulho, minha paixão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.